O Alfredo Neto está no jeito? Ah, vamos lá então direto para a Casa do Trabalhador, sexta-feira é dia da gente saber das vagas de emprego. Alfredo Neto, como que nós encerramos a semana em relação a oportunidades de emprego aí na Casa do Trabalhador? Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia novamente a todos. 112 vagas nesta sexta-feira, mas a procura aqui, por ser aí o começo do dia, ainda continua tímida. E vamos destacar aí para aqueles que estão nos acompanhando agora, que está à procura de emprego ou conhece alguém que está precisando de emprego, já poder pedir para vir aqui na Casa do Trabalhador e garantir a vaga. Para açougueiros são duas vagas disponíveis, atendente de lojas uma vaga, auxiliar de cozinha quatro vagas, auxiliar de jardinagem na conservação de vias cinco vagas disponíveis, duas para auxiliar de linha de produção, quatro para carpinteiro, para camareira de hotel, uma vaga, para caldeireiro de chapas em ferro e aço, duas vagas, três para eletricistas de instalações, uma vaga para empregada doméstica, também tem disponível vagas para funileiro de automóveis, uma vaga, três para marceneiro, cinco para oficial de serviços gerais na manutenção de edifícios, três para pintor de obras, cinco para operador de máquinas agrícolas, cinco para servente de obras, cinco para técnico de automação industrial e ainda tem também quatro vagas para oficiais de serviços gerais. Além dessas vagas, temos outras que estão aí entre uma e duas vagas sendo ofertadas, essas e as demais vagas estarão disponíveis lá no RCN67 barra JP News e aqueles que desejam vir à Casa do Trabalhador nessa sexta-feira para já pegar a carta de indicação, ficar sabendo aí dessas vagas de emprego, tentar a sorte para passar o final de semana com a esperança de começar a próxima com a carteira assinada. A Casa do Trabalhador fica na rua Doutor Monir Tomé, no centro de Três Lagos, próximo ao Shopping Popular, aberto até as 17 horas, não fecha para o almoço, o atendimento continua e também tem vagas disponíveis nas redes sociais da Casa do Trabalhador para aqueles que querem fazer a consulta de processos seletivos que estarão sendo instaurados aqui na Casa do Trabalhador.